Não, ele tá pleno, ele tá pleno. Não, é o suor. Não, não. Ela se esconde atrás dele. Tá, menina, comente na hora. Deixa ela à vontade, deixa ele com a vontade. Só que eu falo que ninguém acredita que ela não vale porra nenhuma, essa menina. Não deixa. Ninguém acredita. Ninguém acredita.